Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Clash Royale, galera, e é o seguinte Hoje estamos aqui pra trollar geral, pra zoar a rapaziada toda Olha só o deck que estamos aqui O deck é composto por morteiro, fornalha, espírito de fogo, mineiro, torre inferno Cara, golem de gelo, flechas e bola de fogo É um deck muito, muito chato Eu tava jogando aqui no desafio clássico Consegui ganhar uma e perdi duas Então a gente vai testar aqui pra ver se dá pra gente zoar mesmo Se dá pra deixar Eu sei que eu peguei um BR, galera, eu ganhei do BR Ele ficou me zoando a partida inteira e eu ganhei dele, cara Imagina se eu não fiquei feliz pra caralho Esse deck aqui é muito, muito, muito difícil, tá galera? Só pra falar mesmo, ele é muito difícil, muito chato Então pra você conseguir ganhar com ele Puta merda Tá, vamos fazer o seguinte então, vamos aqui, ó Vamos ver o que ele vai fazer aqui Vamos aqui, ó Vai, 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 vai Ué, não peguei... Ah, bom, pensei que não tinha pego no... O problema é que a gente vai precisar de outra torre do inferno Vai, 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 vem Ah, moleque Muito bom, muito bom Galera, defendemos um balão e um lava round aqui, meus amores Meus blindos Nem como é que eu tô fazendo isso, cara Na moral Esse deck é muito ruim, velho Mas até que ele fica razoavelmente interessante Quando dá double de elixir Porque ele é um deck muito rápido Então quando a gente bota double de elixir aqui Ele fica interessante Não fica tipo aquele deck Caramba, vou fazer um push com esse deck Não, galera, não fica nada disso Ele tá vindo pelo lado que eu tava Olha que desgraçado, velho Então a gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que ciclar esse deck aqui, mano Vou jogar aqui só pra dar mais dano Vou jogar aqui Vou jogar aqui Errei a bola de fogo? Não, não errei, mas... Show, beleza, beleza, galera Vou deixar ali destruir Quando destruir eu dou uma flechada Zoom Muito bom Muito bom, galera Tranquilo, tamo indo Tamo indo Não é bem o que a gente quer fazer A gente quer botar o mineiro com o morteiro Que vai ser muito interessante Mas é o que sobrou pra gente Bora aqui, ó Vou jogar aqui Ok Ele tá vindo de novo ali Então a gente faz o que? Vamos por ali Problema aqui Caraca, velho Tá ok Vamos jogar Vamos jogar essa aqui na defensiva, então Vai, vamos defender essa bagaça aqui, ó Vamos jogar você aqui Vamos jogar você aqui Vamos jogar você aqui também Pra deixar mais chato aqui Ok Eu tô esperando ele jogar o balão Ok, jogou o balão A gente faz o que? A gente joga aqui, ó A gente joga aqui Beleza, beleza Tranquilo, galera A gente tá tomando um dano Mas, infelizmente Não tem muito o que eu posso fazer, né Vou jogar aqui a flecha Ok Beleza Ih, tamo lascado agora, hein Tamo lascado, hein, lindos Ok Vamos fazer o seguinte Vamos jogar aqui, ó Hum Ele tinha relâmpago Putz Putz Cara Ele tinha relâmpago Eu esqueci, mano Mas mesmo assim Mano, esse deck é muito Muito engraçado, cara Dá pra zoar com esse deck Vai, bora puxar mais uma aqui, ó Mais um desafio clássico aqui Porque eu vou ganhar uma batalha Nesse vídeo com esse deck Galera Confia que eu vou ganhar, mano Vocês viram que o deck É difícil de usar Mas é Mas dá pra zoar O interessante O que O que é muito bom Pra você fazer É se você conseguir Pegar Colocar a fornalha E o morteiro Então Do lado que você colocar a fornalha Você joga o morteiro Que vai te ajudar muito Vamos ver Ele vai vir com o gigante Não, não veio com o gigante Então vamos fazer o seguinte Vamos aqui, ó Tô tentando ver Dar uma cicada no deck aqui Pra ver o que a gente rola aqui Ok Beleza Show de bola Tranquilo Vamos defender ali o balão Beleza Defendemos o balão Ok Ele não sabe ainda Que a gente tem O Ele não sabe ainda Que a gente tem o morteiro Então vamos segurar aqui Ó Eu vou fazer Eu vou tentar fazer esse esquema Vou botar a fornalha Aí eu vou tentar ver Se eu ciclo meu deck A gente coloca o O problema é que ele vai colocar Exército dos Esqueletos Vamos aproveitar agora Aqui, ó Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Ai, joguei errado Putz Tá, beleza Acho que a gente ainda vai dar bom, galera O problema é que agora A gente precisava da Torre Inferno Puta merda Agora lascou Desse lado aqui Meus amigos Vamos jogar aqui, ó Vamos jogar aqui Ai, meu Deus do céu A gente vai levar a Torre D Mas ele vai levar a nossa Torre também Galera A gente tá um pouquinho A gente tá um pouquinho Rascado aqui Acontece essas coisas com o deck Né, meus amigos Agora a gente vai tomar PT Puta merda Puta merda Vamos tomar PT Vai, vai, vai Segura só o balão Segura o balão Segura o balão Segura o balão Segura o balão Vai, 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 vai Vamos levar pelo menos uma Torre, né Pra não ficar tão feio Vai, leva uma Torre Leva uma Torre Leva uma Torre Vai Vai, moleque Leva uma Torre Leva uma Torre Ai, não leva Bom, galera Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece Se você gostou Deixa o seu like Se você é novo no canal Já se inscreve aí embaixo Pra gente bater a marca dos 120 mil inscritos Muito obrigado Todo mundo tá se inscrevendo no canal E tá ajudando, compartilhando o vídeo E tudo mais Lembrando que aqui Vão ter dois vídeos Pra você assistir E aqui tá o botãozinho Pra você se inscrever no canal E é isso aí Não paga nada Se inscreve Compartilhe E ajude o canal Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado dessa zoeira É nóis Fui